Amigos e amigas, bom dia! Estamos aqui na entrada da Casa da Santíssima Trindade, futuro mosteiro da Santíssima Trindade. E eu gostaria de mostrar para vocês, hoje no dia 1º de julho de 2018, como está todo o processo da construção, porque graças a Deus tem muita gente colaborando, parte de Deus, Deus acima de tudo, muitos amigos colaboradores. Convido vocês agora a entrar comigo, Zé Maria, para mostrar como é que está o andamento da obra. Eu estou muito satisfeito, posso dizer até orgulhoso, de mostrar para vocês. Isso para mim é um verdadeiro milagre. Com tão poucos recursos, apenas por conta da generosidade do povo, nós conseguimos levantar as paredes e cobrir. Vamos dar uma entrada aqui para vocês verem como está aqui dentro. Isso aqui é a porta lateral? Isso aqui é a porta lateral. Nós começamos a celebrar aqui dentro, a gente veio por aqui. Isso aqui é estácio, que é o espaço onde a gente faz a fila, por ordem monástica, para entrar na capela, tanto para os ofícios divinos, sobretudo nas horas maiores, e também para as celebrações eucarísticas. As horas maiores são laudes e vésperas. Vamos entrando aqui. É impressionante, é outra coisa. A gente vê um projeto no papel e vê o projeto se tornando realidade concreta. O tijolo, cimento, telha, areia, arisco, enfim. Todos os materiais que compõem uma construção como essa. Quando o projeto estava no papel, eu achava que ia ficar pequena a capela. Mas o espaço que tinha era esse. E vocês sabem que arquiteto consegue fazer milagre com o espaço. Eles aproveitam muito bem o espaço. E graças a Deus, o projeto é assinado por uma arquiteta que eu considero muito competente, Isabel Marcelo, né? E ela, o trabalho de conclusão de curso dela foi exatamente a construção do nosso mosteiro. Só que o projeto que ela fez foi de um mosteiro maior, talvez futuramente, quando a obra crescer, se for a vontade de Deus, a gente vai ter que ir para um espaço maior, já tem o projeto concluído, que foi o trabalho de conclusão de curso dela. Vamos lá, na frente então, pode ir para ele. Aqui, está ainda no piso, na areia, falta socar para bater a cerâmica. As portas e as janelas serão de ferro e vidro, para ser delitral, né? Para favorecer a iluminação natural. Tem três coisas na arquitetura que eu admiro muito. Primeiro, aproveitamento do espaço. Segundo, a iluminação, que seja o mais natural possível. E depois, a ventilação. Acho que dá para vocês perceberem que as janelas são bastante largas, altas. Então, já estive aqui meio-dia em ponto e é uma sensação boa, de muita ventilação. De qualquer maneira, eu ainda pretendo climatizar. Mas, do jeito que está aqui, meio-dia há uma ventilação muito grande. Nem parece que a gente está em Mossoró. E significa, Pai Guimarães, que com a colocação do piso, pelo menos, como a gente chama no linguajar de pedreiro, socar a terra para depois colocar... Acreditamos que depois que colocar o maio aqui, já pode se celebrar aqui, né? Já. A minha ideia, o meu desejo, José Maria, é... Dia 11 de julho, aqui há 10 dias, né? Hoje, o dia primeiro, nós celebramos a festa do nosso Pai São Bento. O meu desejo é já celebrar aqui dentro. Mas vamos ver. Há uma possibilidade da gente parar o serviço aqui. Eu não gostaria. Eu gostaria de continuar, mas a gente está encontrando dificuldade para pagar o que a gente está devendo e também pagar o que a gente precisa fazer. Por exemplo, o forro, que é de PVC, o piso, que é de cerâmica, as portas e janelas, que, como eu falei, serão de ferro e vidro, e a pintura, né? Então, está nas mãos de Deus, da Santíssima Trindade e de nosso Pai São Bento. A capela é de São Bento. Ô Guimarães, você falou agora um detalhe interessante em relação à questão dos recursos para a continuação das demais etapas da capela. Mas você sempre afirma nas homilias que o povo de Mósfora é um povo bom. É um povo estimamente prestativo. Como é que eu já disse, se alguém disser que tem um povo melhor do que Mósfora, eu bato. É, foi a minha mãe que dizia aqui, ela dizia um dia, que se alguém disser que tem filho melhor do que eu, ela bate na cara. Eu achei tão engraçado e eu digo... Aí você usou esse refrão e já vai entrar. É, eu faço a adaptação, né? Se alguém disser na minha frente que tem povo melhor do que o de Mósfora, eu bato, né, cara? Quando ele dizia. Porque Zé Maria, olha isso aqui. Isso aqui foi o povo de Mósfora que fez. Eu acho um verdadeiro milagre. Que a gente não ter recursos, a gente não ter... O dinheiro vem das contribuições do povo. E a gente chegar nesse ponto, as paredes levantadas, cobertas, eu já acho isso uma coisa extraordinária. E eu quero aproveitar para agradecer ao povo de Mósfora. Agradecer e pedir que continue nos ajudando, né? Porque o meu desejo maior ainda, depois da capela, é construir lá atrás, né, que é a clausura, com as celas. E porque as outras coisas já estão prontas aqui desse lado. Lá serão só as celas e umas duas salas para lazer e reuniões. Agora, Padre Garand, vamos aqui só para você mostrar aqui essa parte aqui dessa torrezinha, para explicar para os internautas o que é que significa, o que é que vai existir aí, um sino, alguma coisa. Eu acho que toda capela, toda igreja devia ter uma torre com um sino. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Além de ter o objetivo de chamar o povo para vir à igreja, também vai marcar as horas canônicas, né? Para quem quiser participar do povo, dos nossos ofícios, pode vir, né? A gente começa a rezar umas 4h20, 4h30, que é o ofício das leituras. Depois, 6h20, mais ou menos, laudes. 9h, téssia, meio-dia, sexta, umas 3h, noa, 5h da tarde, vésperas e vésperas com missa. Quando começar a funcionar, normalmente a gente vai celebrar a missa às 5h da tarde com vésperas. E no final, 8h, 8h e meia, 9h completas, que é a última oração comunitária. E a gente faz um grande silêncio. Ninguém pode falar até o outro dia, depois de laudes. Mas, Padre Guimarães, o senhor falou aí dessas celebrações todas, até às 20h. Todas essas celebrações são abertas à comunidade ou existe alguma delas que... Não, eu tenho a impressão que só o ofício de 4h20 da manhã não vai ter gente. Ah, certo, certo. Mas isso não impede que alguém... Não, se alguém quiser assistir, a gente abre as portas. É bom, porque é a oração oficial da igreja. E é uma maneira que eu acho linda de rezar. Eu digo sempre que é uma forma requintada de oração, que a gente herdou do judaísmo, de onde a gente nasceu. Jesus era judeu, a gente nasceu do judaísmo. E eles têm uma maneira de rezar muito bonita, que a gente aproveita nos ofícios divinos. Com salmos, com hinos, leituras bíblicas, preces, enfim. É uma coisa muito bonita. Agora vamos lá para a parte de trás da capela, para a gente mostrar aquilo que o senhor falou há pouco tempo em relação à questão das clausuras, em relação à sacristia também aqui por trás. E também quero mostrar a capela do Santíssimo. Ah, certo. Aqui, Padre Maré, ficaria o altar no caso? Vai ficar o altar aqui nesse local? A sacristia vai ser o presbitério. Certo. Com o altar, já recebemos presente um altar, um conjunto do altar, o ambão, a credência de mármore. Vai ficar aqui. Ali vão ficar as cadeiras do couro, de um lado e do outro, mais um conjunto para tocar. E a sacristia fica aqui. Esse pequeno espaço aqui vai ser a capela do Santíssimo. Certo. Que é uma... Sempre é bom que seja a parte para... Que seja um espaço de silêncio, de contemplação, para as pessoas virem rezar, fazer adoração. Vão ter duas janelas laterais, duas na esquerda, duas na direita, e três janelas de vidro por trás do sacrário. Certo. Lá, cada um representa uma pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, nas laterais, os evangelhos, os pós-evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vão ter os símbolos deles nos vitrais. Agora vamos lá para aquele ambiente que, no momento, está sendo usado para as celebrações. É, estamos celebrando debaixo das mangueiras. Por enquanto, estamos celebrando aqui, debaixo das mangueiras. O pessoal gosta, não é? Está até lutando em celebrar na capela, porque é muito gostoso celebrar aqui, praticamente ao ar livre, não é? Tem um ventinho bom, agradável, mas, quando estiver pronto lá, a gente vai celebrar lá e também o pessoal vai adorar. Aqui vai ser a clausura, né? As celas, a gente fala cela que é um quarto dos monjos. A cela vem de chelo, em latim significa céu. A cela é o céu do monjo. Então, vai ser, vamos construir uns dez. Nós vamos construir umas dez celas aqui embaixo e mais dez em cima. E aqui o claustro, que é um espaço, assim, quadrado. Aqui é tudo silêncio, a gente não pode falar. Ou seja, Padre Guimarães, dessa parede para lá... Exatamente. Daqui vai ter um portão. É, exatamente. É, dessa parte daqui para lá, as pessoas vão poder participar. Agora, daqui para dentro, quando começar a funcionar, aí é o que a gente chama de clausura. É, que é o fechamento do mosteiro. É, o mosteiro de vida contemplativa, né? E é, só entra os monges e uma ou outra pessoa. Mas eu pergunto, enquanto o monge está lá na clausura, ele poderia ter algum contato com alguém, por exemplo, antes de uma missa, no caso aqui? Não, tem contato, tem contato. Tem contato, sim, com o povo. Não é, é diferente das clarissas, né? Que elas ficam sempre lá. Durante o dia, a gente acolhe as pessoas, tem a lojinha, tem a biblioteca, o pessoal vem fazer alguma pesquisa, alguma leitura. E tem também os aconselhamentos, as confissões, né? Ô, Padre Guimarães, parece que por ocasião do funcionamento do mosteiro, teria alguma atividade produtiva, hortas, alguma coisa desse tipo. Nós não queremos comprar nem verdura, nem legumes, nem frutas. Porque vamos aqui ao lado, tem um pequeno espaço, onde a gente vai construir a nossa horta e o nosso pequeno pomar. Eu quero plantar uma cajarana, que eu adoro cajarana. E antes de morrer, eu quero plantar uma cajaraneira na vida. E ainda quero chupar as cajaranas dessa árvore que eu vou plantar. Mas banana, limão, acerola, tem um pé de abacate lá. Abacate não, de goiaba, eu quero plantar um pé de abacate também. Eu quero plantar também um pé de graviola, que é muito bom. E tem as mangueiras já, né? Certo. Você falou uma coisa em relação à permanência aqui, nas homilias anteriores. Será a sua residência, senhor? Ah, é aqui, eu pretendo vir para cá. Quando chegar o tempo de Deus, quando Deus determinar, eu quero morrer aqui. Mas é que há uns 25 anos ainda. Padre Guimarães, os seus cumprimentos finais aos amigos do canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, levando a sua mensagem e, ao mesmo tempo, convocando as pessoas para conhecerem a casa da Santíssima Trindade. É aquilo que eu já falei, Zé Maria. Eu quero agradecer a generosidade do povo. Isso aqui nada existiria se não fosse a generosidade do povo. E aproveitar para pedir que continue ajudando, né? Que a gente, terminando a capela, a gente vai começar aqui. Então, a todos, muito obrigado. E o pedido de que continue colaborando com a gente. Que Deus, a Santíssima Trindade, Pai Filho e Espírito Santo, abençoe todos pela intercessão de nossa mãe, Maria Santíssima, que a gente invoca aqui no mosteiro Nossa Senhora da Santíssima Trindade. E também a intercessão do nosso Pai São Bento. Deus abençoe a todos.